7. Atenção, partida para o sexto pare do programa. Graxa Preta lá por dentro e mais pelo meio de raia. Lá quem descaia aqui por fora, Aurora Boreal carregando. Enquanto melhor aqui, Velote avança a Leite Cigana. As três vão brigando por fora, Aurora Boreal briga com Leite Cigana. A Leite Cigana foi para a dianteira, tira vantagem de meio corpo. Aurora Boreal com joque apoiado, carrega e empalheira com ela. Que Velote briga pelo terceiro lugar junto com Divertida Gaúcha. Já cruzaram a entrada de reta e a ponte de Aurora Boreal trazendo Leite Cigana em segundo. Divertida Gaúcha pelo lado de fora, vai no terceiro lugar. Cruzaram os 400 metros sinais, Aurora Boreal é a ponteira fugindo. Um corpo e meio, dois, para Leite Cigana em segundo. Divertida Gaúcha corre no terceiro lugar. Cruzaram a seta dos 250 metros sinais e Aurora Boreal é a ponteira trazendo sempre vantagem. Enquanto isso, o Rama carrega pelo lado de fora junto com o Luciano. Sky, essa tomou a segunda, vão passando pelo painel. Aurora Boreal, Luciano Sky, cruzando a faixa final. Depois, o Rama e Divertida Gaúcha. Está aí o resultado do palio de número 612. Venha o número 10, em segundo o 5, em terceiro o 4 e em quarto o 7. Renato.